E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu tomar uma decisão aqui e eu vou revelar pra vocês qual que vai ser a minha nova moto. Isso mesmo galera, já tô aqui em um dia da semana, tô com alguns vídeos adiantados, então já posso postar isso aqui que o pessoal não vai nem se ligar e eu quero revelar pra vocês qual que vai ser a próxima moto, porque hoje ainda eu vou sair daqui de casa e vou comprar essa moto, hoje ainda, então por isso mano, que eu tô muito feliz. Pra quem acompanha o canal sabe que eu tenho essa XJ aqui, guerreira mano, que é meu sonho, se realizou e ajudou a se concretizar muitos outros sonhos, tá aqui a XJona e ao longo desse tempo veio várias motos aqui no canal né, veio o MT-09, veio o Z1000, veio o BMW S1000, veio até o Corvetão galera, o Corvetão ele chegou através da meta que a gente tem no canal. Quando o canal bateu 11 milhões de inscritos eu falei ó, calma aí, calma aí, não vamos pegar a moto agora não, vamos dar só uma mudadinha. E foi aí que eu peguei o Corvetão. E agora chegou o momento da gente lançar a moto de 12 milhões de inscritos, porque o canal acabou de atingir essa marca e sério, eu tô muito feliz. Então nada melhor do que a gente sair daqui agora pra já decidir isso e já dar um spoilerzinho pra vocês do que que vai acontecer essa semana aqui no canal, ou amanhã ou depois já. Fala aí Jack, que moto nova que você quer? Que moto nova que você quer? Para de rodar. Que moto nova que você quer Jack? Fala pra gente aí, uma moto aí. Tiger, CB1000, fala aí, CB650, fala com nós cachorro, passa a visão aí pô. A parça, não sei, eu tô com fome. E também galerinha, eu quero falar pra vocês sobre o consórcio, né? Eu falei pra vocês que ia explicar aqui como comprar uma moto através do consórcio pra ela sair mais barato. Então eu vou aproveitar que esse vídeo vai ser andando de moto e vou explicar tintim por tintim pra vocês que vocês vão gostar do que eu tenho pra passar. Vamos dar uma ligadinha aqui na XJ pra gente sair. Lembrando que eu troquei a bateria dela, hein? Que eu tava lembrando a bateria ruim. Ó, a primeira. Aê. Deixa eu dar uma esquentadinha. Vamos sair daqui que hoje vocês vão ter uma notícia muito boa. Então já deixa o like no vídeo e bora lá. Bom, tamo a caminho. Enquanto isso, vou explicar pra vocês um pouco do consórcio, né? Eu tinha falado pra vocês que valia muito a pena comprar uma moto aí no consórcio. Então, vamos lá. Eu andei pesquisando alguns, né? Eu pesquisei aí o do Santander, o da Yamaha e o do Bradesco, galera. O do Bradesco. E como que funcionam esses consórcios? Você tem algumas opções. Você pode entrar no consórcio lá, num consórcio que começa do zero, né? Um consórcio novo. E tentar contemplar através de lance. Esse consórcio vai ser muito mais difícil você contemplar através de lance, tá? Por quê? Porque ele é novo. Então todo mundo que entrou no consórcio também é novo, igual você. Então, mano, os caras tacam boa, os caras tacam dinheiro, tá todo mundo dando lance. É mais difícil contemplar. Aí a segunda opção. Você achar um consultor de consórcio, uma pessoa que vende, e ela te colocar num consórcio que tá num grupo em andamento. Ou seja, eles te colocam em um consórcio em que o grupo já pegou e já deu vários lances lá, sabe? Então já tá mais fácil de contemplar. E tem a terceira opção, que é uma das, tipo assim, que no momento pra mim é as que mais serve. Mas eu ainda não sei nem se eu vou usar. Mas eu quero passar a visão aqui pra vocês, que é a carta já contemplada. Mano, eu achei uma carta de R$ 56 mil. Por R$ 28 mil, eu pegava essa carta contemplada. E se eu não me engano, ficava 41 parcela de R$ 800, 41 de R$ 800, sabe? O que no final não vai dar, tipo, nada de juros, nada. Você vai pegar o negócio contemplado, você vai ter aquele valor e você vai pagar, tipo, R$ 400, R$ 300 mil a mais, véi. Entendeu? Quando eu comprei minha fã, eu financei 100%. Eu paguei duas fãs. Só porque eu financei, não foi consórcio. Já da XJ, foi mais tranquilo. Peguei um grupo em andamento e dei 30% do valor. 30% do valor você contempla. Entendeu? De moto e carro. É muito mais fácil com 30%. Com 30% do valor, você praticamente pega o crédito já instantâneo. Foi o que aconteceu aí com a XJ, né? Mas agora, vamos logo ali, que eu vou mostrar pra vocês o que eu decidi, né? Vou mostrar pra vocês o que eu decidi. Eu espero que essas dicas que eu dei aqui do consórcio sejam boas, que ajudem vocês, né? Minha intenção aqui é ajudar vocês. Eu quero muito ver todo mundo aqui que acompanha o canal realizando um sonho de comprar uma nave, de ter seu próprio carro, sua moto. Então é isso, mano. Faz desse jeito aí que vai dar certo. Vai dar certo, sabe? E foi assim que eu consegui comprar essa moto aqui, mano. Foi assim que eu consegui comprar essa moto. Então, pra mim, não tem erro, sabe? A única dificuldade que você pode ter é se você entrar num grupo de consórcio novo. Que aí, talvez, você vai lá dar 50% de lance e teve gente que deu mais. Porque, igual eu falei, grupo novo, o povo chega, né? O povo tá com dinheiro, entendeu? O povo tá tudo... O nego já comprou já pra já dar o lance, pra contemplar. O bagulho é tipo assim. Agora, mano, eu tô passando aqui na frente do meu alvo já, praticamente. Que é a respeito da moto nova. E vamos lá, mano. A nova moto do canal vai ser a CB1000. Vai ser a CB1000. Vai ser a CB1000. Já vou dando logo spoiler que vai ser a CB1000. Ah, filho. Eu não aguentei, rapaziada. Eu não aguentei. Então, o que que eu tô fazendo, mano? Eu já tô sondando aqui o ambiente, tá ligado? Porque eu vou vir aqui na Honda, mano. Vestido de medinho, comprar essa bodega, nessa moto. Ai, mãe, que vai ser armado, porque você já vem aqui antes. Você espera o vídeo que você vai ver, tá ligado? Mano, dessa vez eu vou mudar a roupa inteira, galera. Vou ter que mudar a roupa inteira. Vou ter que, tipo assim, camuflar a minha roupa mesmo, tá ligado? Sei lá, mano. Vou colocar a peruca, pintar a cara, colocar a máscara de coronavírus. Ninguém vai me reconhecer, não, filho. E nós vai lá, moleque. Nós vai lá. Nós vai chegar assim, ó. Nós vai chegar causando mesmo, tá ligado? Ai, 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 mano. Mano do céu. Tá destinado, hein? Lembrando que esse vídeo tá programado pra sair antes do que eu prevejo pra ir fazer essa gravação. Então pode ser que, mano, que... Fica tranquilo o clima aí. Vai ficar, né? Eu só sei que eu tô muito ansioso. E, moleque... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Quem tá ansioso também? Quem tá ansioso, ansioso aí pra ver isso? Quem tá? Porque eu já decidi... Eu, tipo assim... Eu ia pegar a Tiger, né? Eu ia pegar lá na quarentena aí. Só que, mano, a quarentena não tá dando nada certo, velho. Não tá dando nada certo, sabe? Essa aqui é a última semana que tá liberado o comércio aqui na minha cidade. E por isso eu acabei aí optando por só explicar o consórcio pra vocês ao invés de comprar um. Porque se eu comprasse um, tipo assim, ia demorar um pouco. Independente se o consórcio dá certinho ou não dá, demora um pouco. O consórcio demora uns dias pra pagar e não sei o quê. E enquanto passa esses dias, a galera tá lá querendo saber da moto nova. Então vamos organizar isso aí e aproveitar que, mano, a cidade minha ainda tá aberta, ainda não tá parada. Então, essa é a semana que eu tenho pra fazer isso. Por isso que eu tô falando pra vocês que já tá meio que programado. Porque logo, logo o bicho vai pegar, mano. Infelizmente, a gente tá tendo um problemão aí, né? No mundo inteiro aí por causa desse vírus, mano. E é... Eu quero passar esse vírus com a minha nova moto, né? Com a minha nova moto, com a minha nova CB1000. Ai, ai, ai. CB1000, galera. CB1000, mano. Vocês já devem estar vidrando, né? Tipo assim, já vai ter a galera dos comentários. Ah, essa moto vem não. Já vai ter a galera, é, essa moto sim. Entendeu? É louco. O povo aqui é bem aleatório, né? O povo é bem aleatório. Mas, mano, eu tô ansioso. Tô muito feliz por... Por tá indo fazer essa missão. E eu quero rezar pra que tenha tudo certo, né? Porque se for pra me comprar ela e chegar lá e o pessoal da loja também me dar um esclash, me xingar, eu não vou comprar, não. Então, ó... Vamos que vamos. E tô louco pra ver. O que é que vai dar isso aí? E tô louco também pra apresentar a moto nova aqui pra vocês. Quem sabe chega na hora lá, né, mano? Se tiver outra moto mais bonita, né? Mas pode até mudar de ideia, mas eu acho meio difícil. Então, vai ser ela que a gente vai lá pra... Pra ver. E... Preparar aí o... O traje, né, rapaziada? Preparar bem o traje, porque eu já fui naquela Honda lá no passado. E eu não quero que eles me reconheçam. Se eles me reconhecerem, não vai dar certo. Então, eu vou ter que ir bem descaracterizado de Mike mesmo, né? Os últimos vídeos me digam que eu fui com a cara limpa. Entendeu? Os dentão branco. Então, a gente tem que dar um jeito, né? Tem que dar um jeito pra não... Pra não ter problema. Eu quero sair de moto de lá. Então, já aguardem ansiosamente. Aguardem ansiosamente. Porque a moto nova logo, logo tá aí. E logo, logo vai sair o vídeo dela aqui no canal. Então, mano, já fica ligado. Porque essa semana... Essa semana, talvez esse final de semana já... Eu já adianto e solto esse vídeo pra vocês. Então, fica ligado. Quem é novo, se inscreve aqui no canal. E você que tá assistindo até agora, deixa o like, meu amigo. Que me ajuda demais, beleza? Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima moto, hein? É nóis. Valeu. E fui.